E aí moçada, mais uma vez aqui na casa do Zóinho Hoje é um vídeo diferente, um vídeo bastante especial Quero que vocês fiquem aqui com a gente até o final Desde já eu já vou pedindo que vocês se inscrevam Deixe o like, ative as notificações, ajude nós É para o canal do Zóinho crescer cada vez mais e ficar bom Viu? Estou aqui mais ele Ele está aqui passando esse pouquinho de medalha Zói, fala com o povo aí, tá? Ô galera do Youtube, tudo bem? Zóinho, eu queria que você falasse para o pessoal o que você vai fazer hoje Hoje é um vídeo um pouquinho diferente É E aí a gente quer que esse vídeo tenha muito like, muita visualização Por que? Você vai fazer o que hoje? Wesley, eu comprei um potro manga larga E cacei um montador e não achei Ninguém de colégio para montar no potro E aí? Aí, resultado Eu mesmo vou montar Como é? Rapaz Eu mesmo vou montar Oxi E vai dar certo isso? Bota fé na coisa não é? Não, bota Eu sei que você é amansador de bravo Eu sei que você já amansou muito burro Muito animal bravo Mas? Ah, pois é com nós Mas é quando era mais novo, não? Quanto mais eu fico velho, eu fico ousado É, né? Quanto mais eu fico velho, os anos vai passando Mas eu me acho mais, sei lá, moderno Não entendo É mesmo? É, é por aí, é por aí mesmo Coragem eu sei que você tem demais É o que nunca me faltou Pois é Jeito também tem, é vaqueiro? É, então Vamos botar a cela e amansar esse curro Cacei o montador, eu não achei Não Não achei Ninguém vai montar Então, nem vai montar, sou eu Eu mesmo vou montar Agora? É, agora Ele está ali no curral? Está aí no curral, aí Já está preso Já está preso no curral Então vamos descer lá para o curral Para nós olhar para a cara dele É, só riar Para nós ver Esse aqui é o cavalo Esse aqui é medalha É, aqui é o chá do gado, viu? É o chá do gado, né? É, o cachorrinho do gado Chama aqui É Aqui o boi brabo fica manso E Dentro do mato é a mesma coisa Do limpo, não sabe? Sim, não importa se é Não, quanto mais no mato ele gosta de trabalhar Ah, certo Aqui é o medalha, viu? É o medalha É Isso aqui é o executo do gado Executa tudo, viu? A cela está lá não, né? Sela não, vamos apanhar aqui Vamos apanhar a cela É Pronto, adquira lá ela Mas é galera Aí o homem disse que vai montar no potro Comprou um potro Mestice de manga larga E um potro brabo Diz que vai montar Eu já falei com ele para ter cuidado Mas ele disse que é vaqueiro Que é seguro em cima do lombo do animal E eu tenho certeza que esse potro vai pular Vai pular e não vai pular pouco Então fica com a gente nesse vídeo Fica com a gente nesse vídeo Não sai desse vídeo Vai deixando o like Vai se inscrevendo Que já já vocês vão ver a arrumação do trem Vamos para lá para o curral Que lá vai estar O potro está lá E aí vai levar a cela para lá Para a gente montar Para a gente ver o que é que vai sair Chama Chama com o X Pega aí A cela vai ser essa? A cela Essa aqui Rapaz, tu vai levar essa cela nova Por que tu não pega a cela ré? Vai entrar Vou pegar a cabeçada ali Isso vai dar um pulo Não sei não Ele é quem sabe, né? Tá com medo não, né? Medo? Não tem medo não Para a flor de rapaz Não é? Não tem medo Para fazer a coisa Claro, é verdade Não tem medo não Parraço a coisa Vamos, 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 né? Vamos, vamos A gente vai levar a cidade aí Eu vou cuidar Ah rapaz Eu vou cantar um, dois pulos Para me Estar para eu não cantar um Não é, né? Não Ainda não Você marcha até debaixo de outro. Não, aí não. Tem um pouco de história, mas aí não. Você marcha até debaixo de outro. Debaixo de outro não. Fazer um processo ali, né? Ê. Vamos ver o resto do estado agora. Verdade. Tá de caralho descarado. Aí tu comprou esse poidinho esses dias? Comprei. Tem um dia, uns quatro meses. Comprei ele aí. Isso aí tá chegando a posição do... É. E viu que é que vai dar. Tem que trabalhar, né? Os dois filhos de uma égua tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. É esse, Zói? Não. Não, né? É o outro lugar. Espera aí. Vamos botar essas pelas na posição. Não vai aqui. Segura. Não vai. Botar ele dentro do tronco. Eu seguro para os pés lá. Bota a cela lá. É bem da cerca do tronco. Segura aí, velho. Posso abrir aí? Deixa aberto e fechado aqui. Aperto e fechado. Pode deixar aberto. E eu botei ele para cá. Capricho. Não é capricho, viu? Capricho? Capricho, negona. Tem que ir atrás, né? É. Aí o pessoal estava perto de cantando pela mula negona. Não, não vamos lá. Isso. Porque ela não vai dar um repasso para ela, não vai? Não, não vai. É um repasso, velho. Fica aí, Dom. Espera aí para nós separar. Esse entra só o outro, viu? OU. 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 É boniquinho né, é doido Filho do que? Fecha ai velho Tirar um louco? Vem Ei Ei Vai lá Vai lá Vai Ei Oh 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 Se vai pular ou não a gente só vai saber daqui a pouco Agora que é bravo que nunca triscou nada no lombo É Esse é bravo Capricho Oh 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 Você não é besta não Puxa, tem que vergonha na cara, você morde que é brispa, calma capricho, calma capricho, calma capricho, realiza Ele está montado? É, está aí onde está a gente montado em Portugal, hein? Zorteiro. O processo aqui é o barril. Não tem coisa de testa não, mas aqui é uma batata mágica. Vou falar a verdade, eu não sei nem se eu vou ter coragem de olhar. Já será de montar. Ele ficou mesmo na frente do palco. Vai, deixa que vá. Para quem não sabe da jeito, né? Calma, Gabri. Está conseguido, viu? Não tem nada. Pelo menos, vamos lá. Não, 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 né? Não, 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 não. Não é? O que é isso? E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL